Começamos a nossa viagem. Uma experiência com a Lusa Nova, que é a maior parceira da Gautur Turismo no Rio de Janeiro. E a Sofia, que está acompanhando esse magnífico grupo, na sua maioria, Sofia, pelo que eu pude perceber, do Brasil. Sim, sim. A maioria é do Brasil. Temos uma senhora do Peru e temos quatro portugueses. Diga-nos sobre Évora, que encantou a todos nós e continua encantando. Évora é considerada uma cidade-museu, é considerada uma das principais cidades de turismo em Portugal e, sem dúvida, uma das atrações principais do Alentejo, da região onde nós estamos. Então, é de facto uma cidade que vale a pena visitar por toda a história e a gastronomia que tem. E eu penso que é uma excelente escolha, sim, fazer parte deste roteiro. Chegamos depois de uma viagem gostosa, não é? E desde o nosso início até aqui, bem em frente à Capela dos Ossos, famosíssima, nós conhecemos um pouquinho da história de Évora e queria que você contasse para nós e para os nossos telespectadores. Sim, a história de Évora começa exatamente onde nós parámos, em linhas gerais, com o famoso Templo de Diana, porque aí é um símbolo da presença romana em Évora, que é muito importante não só aqui, mas em todo o Portugal. Depois passámos também pelo Tribunal da Inquisição, que retrata este período da época da Inquisição aqui ao longo do século XVI e que Évora foi palco desse contexto histórico. E também passámos pela Catedral de Évora, pela Sé de Évora, que é um dos símbolos da Reconquista Cristã. Aqui também faz parte de todo o percurso histórico da cidade. Passámos pela famosa Praça do Giraldo, que é uma das praças principais de Évora, onde é uma praça muito aberta, uma praça onde as pessoas podem estar sentadas, tranquilas, e também tomar o vinho a lentejano, muito importante. E faz também parte da história da Reconquista Cristã de Évora, por Giraldo. E depois terminámos aqui o nosso percurso nesta Igreja de São Francisco, que é conhecida pela famosa Capela dos Ossos, que é o que mais atrai as pessoas aqui, porque é de facto a maior e algo único em Portugal, que retrata aquela bela frase na porta, nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Então é algo bastante único aqui de Portugal, não é? E que promove esta região também. Eu queria que você também falasse para nós, na nossa vinda de Lisboa para Évora, nós encontramos na estrada vários sombreiros, pinheiros. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância para Portugal. Sim, aqui a região do Alentejo é a maior produtora de cortiça. Então, sem dúvida, o Sobreiro é uma das imagens do Alentejo. Até faz parte do artesanato local, que nós vimos também no nosso percurso. Porque a cortiça, além de Portugal ser o maior produtor de cortiça, a cortiça está presente agora em todo o lado, em sapatos, em chapéus, no artesanato português e é algo também, um símbolo de todo o país. Então, o Sobreiro é, de facto, uma árvore muito importante para Portugal, para toda a União Europeia. E Portugal orgulha-se de ser o principal produtor e de excelente qualidade. E aqui é, sem dúvida, este local principal, não é? Onde podem comprar a cortiça. Quantos anos tem que a árvore ficar no ponto para você recolher e fazer rolhas, entre outras coisas? Sim, a cortiça, há que ter muita paciência para ser produtor de cortiça. Temos que esperar uma média de 25 anos, de forma a que a cortiça possa crescer no tronco principal da árvore, do Sobreiro. E depois, assim que extraímos a cortiça, temos que esperar nove anos, uma média de nove anos, entre cada extração. E só a partir da terceira tirada, é que nós consideramos já a cortiça de excelente qualidade, que é a cortiça Amadia. Então, a partir daí, sim, estamos a produzir cortiça de excelente qualidade. E os destaques da gastronomia alentejana, que são muitos, e principalmente nos seus temperos, a gente percebe a presença alentejana quando a gente consegue degustar um prato. É, então aí, sente logo pelos ingredientes aromáticos, né? Porque a gastronomia alentejana é baseada em ingredientes simples, como o pão, nós temos principalmente o pão e água, mas depois, estes ingredientes tão simples, nós adicionamos um tempero próprio, né? à base de ervas aromáticas, que existe imenso aqui no alentejo, e então aí nós misturamos tudo, e faz o sabor tradicional. Portanto, é uma gastronomia muito aromática. Por exemplo, as migas, é algo muito comum aqui, que é assim um tempero à base de pão, né? Depois, pode ser acompanhado com espargo, com carne de porco, né? Que a carne de porco preto aqui é muito tradicional, e, bom, e tem também os queijos alentejanos, fazem parte daqui também, né? O presunto também, tudo feito à base com a produção agrícola, que é relativa aqui ao alentejo. Então, é assim que nós identificamos a comida alentejana, uma comida realmente baseada em azeite, alho, não é? Salse, coentro, e então, aqui não temos problema em adicionar estes ingredientes, e fica muito bom. Sempre acompanhado pelo famosíssimo, delicioso vinho alentejano, que vem conquistando os paladares de todo o mundo, especialmente do Brasil. Sim, sem dúvida. Aqui, o brasileiro adora o vinho português, e principalmente o vinho alentejano, e é um vinho muito diferente, um vinho aromático, um vinho que é característico do Alentejo, também pela temperatura, não é? De toda a uva que nós temos aqui, as nossas castas, que têm uma maturação diferente por causa dos solos e do próprio clima alentejano, que é muito seco. Então, o vinho alentejano é muito bom para quem gosta de vinho aromático, frutado, então vale a pena, sim. Vamos continuar, então, a nossa viagem. Vamos sim, vamos sim. A Lusanova vai nos levar até Beja. Assim é Portugal. Tchau. 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 Sofia, chegamos agora a Beja. E aqui, esse convento é o destaque desta cidade. Por quê? É o destaque porque foi um convento fundado pelos duques de Beja, muito importantes na cidade, pais de um dos reis mais ilustres de Portugal, Dom Manuel I e da sua irmã, Dona Leonor. E então, sim, e além de que era também o convento onde se recebiam as freiras, mais importantes da época aqui na região, tal como uma delas, chamada Mariana Alcoforado, famosa e ilustre freira, que se perdeu de amores por um soldado francês. Me diga. É verdade, é verdade. E escreveu, então, assim, cartas portuguesas, fazem parte da literatura portuguesa e francesa também. Sobe que aconteceu depois dessa paixão algo inesperado? Bom, sim, ele nunca mais voltou, não é? Ele prometeu que voltava e nunca mais voltou e a pobre da freirinha esteve aqui à espera, né? E foi desabafando nas cartas que escreveu e ficou registrada essa história de amor não correspondida. Beja, pelo que nós estamos vendo aqui, uma cidade pacata, não é? A gastronomia acompanha a de Évora, as casas também, a urbanização da mesma forma. Exato, sim. A Beja faz parte da arquitetura tradicional do Alentejo, como vemos também em Évora. tem, claro, tem outra estrutura, porque ainda não tem as muralhas, né, que circundam a cidade como Évora tem, tem outra estrutura, outro estilo, mas segue com a cor, principalmente a cor, não é? O branco é o que está mais presente na cidade, sem dúvida, sim. E faz parte desse roteiro da Lusa Nova. Sim, Beja faz, até porque é uma cidade muito importante no contexto do Alentejo, né? Portanto, é uma das principais cidades e, claro, e com o Convento Beja aqui também, que é o destaque da cidade, mas sim, também é um grande centro administrativo, é um grande centro de população também e é uma das principais cidades, sim, de todo o Alentejo. Nosso próximo destino? É o Algarve. No próximo bloco. Afinal, assim é Portugal, acompanhando o Grupo da Lusa Nova.